Olha, os dois homens gravados, deixando o homem que morreu atropelado na garagem de um prédio no fim de semana, já foram identificados. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente agora com essas atualizações. Larissa, agora há pouco a gente mostrou a reportagem e pediu ajuda, né, inclusive, para identificar esses homens. Sim, Manuela, estou aqui ao lado do advogado criminalista Rodrigo Faustino, que vai representar esses dois homens. E a gente vai trazer alguns esclarecimentos. Primeiro, essa questão. Seriam ou não amigos se eles conheciam esse idoso que, infelizmente, foi atropelado e morreu em frente à garagem desse condomínio, né, como a gente até mesmo passou na reportagem um pouco mais cedo. E há vários questionamentos do que teria acontecido nesse dia. Bom dia para o senhor advogado. Obrigado por atender a nossa equipe. Rodrigo, conta para a gente. Você está tomando a par também agora das informações, vai ter acesso à questão do que está sendo investigado pela polícia, né, inclusive o circuito de segurança, que são fundamentais para ajudar nos esclarecimentos dos fatos que aconteceram no fim de semana. Primeira pergunta. Há os dois homens que você representa, essas duas pessoas que você representa, eles eram amigos dessa vítima? Qual que era o grau de conhecimento um do outro? Olá, bom dia a todos. Não, não eram amigos. Na verdade, um dos meus clientes morava no mesmo condomínio que o senhor. Estavam naquela noite jantando no restaurante ali próximo e viu o senhor naquele estado de embriaguez um pouco, um pouco não bastante avançado. E resolveram, após verificar que ele tentou andar por si só e caiu, batendo a cabeça. E ficaram preocupados e resolveram prestar o auxílio, tentando levar-o ao condomínio. Só que ele foi um pouco relutante, como as próprias filmagens deixam claro. E resolveram, então, conversar com ele e pedir para ele poder ficar sentado, para que ele se recuperasse e depois fosse embora para casa por conta própria. Assim fizeram, saíram do local, só que infelizmente, após dois minutos, me parece que a polícia já está apurando, um morador saiu com o veículo e acabou acontecendo essa fatalidade. Mas não eram amigos, não estavam bebendo juntos, não saíram juntos. E foi uma fatalidade, realmente. Não tem culpa nenhuma. E aí, no caso, a gente acompanha essas imagens, acompanha todo o desenrolar dessa história, que foi uma imagem que é muito forte, até mesmo para os familiares, desse idoso que, felizmente, já foi atropelado e morreu. Nesse caso, quais serão os próximos passos? Os seus clientes já vão prestar esclarecimentos para a polícia civil? Como é que vai ser essa questão também da própria defesa? Por mais que só aconteça a defesa quando esse inquérito for remetido à Justiça, ao Ministério Público, mas como é que vai ser, a partir de agora, esse acompanhamento desse caso? A partir de agora, eu estou aqui para poder fazer o agendamento da auditiva dos meus clientes. Estão à disposição para o que precisar e não tem muito o que se falar, porque está muito recente tudo, todo mundo muito abalado, meus clientes estão extremamente abalados com essa situação, mas estão à disposição. E tudo vai ser esclarecido da melhor forma possível. Lamentamos profundamente, deixamos em nome dos meus clientes o sentimento à família, porque se trata de uma vida que acabou sendo perdida. Mas tudo vai ser esclarecido, não tem muito o que se falar agora, é aguardar o desenrolar do inquérito e participar da melhor forma possível. Você acredita que os seus clientes podem responder por algum tipo de crime no que for levantar das informações desse inquérito, que for remetido à Justiça ou não? Acredito que não. Confiando no trabalho da polícia, da Polícia Civil do Estado de Goiás, aqui da Delegacia de Trânsito, tenho certeza que após apurar as próprias filmagens do restaurante, também ouvir o motorista, o condutor do veículo e os demais, acredito que não tem porquê isso acontecer. Tá certo, agradeço então a sua participação, doutor Rodrigo, conversando conosco. Ele representa então esses dois homens que aparecem nas filmagens que levaram esse senhor até a calçada, que era em frente a essa garagem desse condomínio aqui em Goiânia. Manuela, volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações.